Hospitais de quatro estados vão contar com mais leitos de UTI para pacientes graves de coronavírus. Vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes, ela está no Palácio do Planalto. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos. Pois é Renata, o Ministério da Saúde habilitou mais 632 leitos de UTI para atendimento exclusivo a pacientes com coronavírus em quatro estados do país. Alagoas, Amazonas, Santa Catarina e Pernambuco. O Ministério da Saúde, o Governo Federal, vai repassar R$ 1.600 para cada um desses estados e municípios para que eles possam cuidar desses leitos, manusear, cuidar do manuseio dos equipamentos e também o pagamento dos profissionais. Desde o mês de abril já foram habilitados 2.890 leitos de UTI em 21 estados do país e também no Distrito Federal. Um investimento do Governo Federal de R$ 418 milhões. E olha, o Ministério da Saúde adotou uma nova metodologia para a divulgação dos boletins com os dados do novo coronavírus. Agora vão ser duas divulgações por dia, uma às três da tarde e outra às sete da noite. E no último boletim foram atualizados os números em relação ao estado do Amazonas. Esse estado é o quinto mais atingido no Brasil pelo coronavírus. Segundo o boletim, são mais de 7.200 casos confirmados e mais de 580 mortes no estado. Ontem eu preparei uma reportagem sobre a visita do ministro da Saúde, Nelson Teich, ao estado, onde foram habilitados 184 novos leitos de UTI. Vamos assistir. Aviões da Força Aérea Brasileira foram usados para levar reequipamentos médicos e de proteção individual ao Amazonas. Só de álcool em gel foram mais de 7 toneladas. Em visita ao estado, o ministro da Saúde, Nelson Teich, visitou hospitais que recebem pacientes em tratamento da Covid-19. O Amazonas vai receber 184 novos leitos de UTI que foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Nelson Teich afirmou que o hospital de combate à Covid-19, instalado na Newton Lins, zona centro-sul de Manaus, poderá ser ampliado com apoio do governo federal. Antes da gente pensar num hospital de campanha, tem que pensar em como otimizar o funcionamento daqui. O hospital é um hospital amplo, com espaço para crescer. O ministro da Saúde também conheceu o comando militar da Amazônia e se reuniu com secretários municipais e o governador do estado. Nós já recebemos nos últimos dias 45 respiradores, sendo 25 de beira-leito e mais outros 20 respiradores de transporte. A gente começa um projeto de diagnóstico, a gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, realmente, isso é uma coisa verdadeira, isso não é uma... Isso acontece, está acontecendo de fato. A gente espera fazer com que nesse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas. 267 profissionais foram contratados pelo Ministério da Saúde para trabalharem no enfrentamento à pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, todos eles fazem parte do programa O Brasil Conta Comigo, que faz o cadastro e o treinamento de residentes e estudantes para trabalharem no combate à Covid-19. Ajuda que o governo federal tem dado nesse sentido de encaminhar equipamentos, de encaminhar EPIs, inclusive de encaminhar também pessoal, recursos humanos, de encaminhar testes, de encaminhar medicamentos. Tudo isso daí tem sido fundamental para que a gente possa ampliar essa nossa capacidade de atendimento.